Top 5 Os Cãs Mais Feios Que Existem Lembrando que nenhum cão é feio, são raças miscigenadas que se distanciaram dos padrões originais. Quinto lugar, Gwald Russo Esse cão foi usado como farejador na Rússia desde antes da Idade Média. Era visto como uma das coisas mais emocionantes em uma caçada. Quarto lugar, Hortaya Borzaya Essa é uma raça de galgos gigantes desenvolvido no norte do Mar Negro. É uma versão modesta do seu primo Borzói, que se tornou o querido da nobreza russa enquanto Hortaya ficou na obscuridade entre os camponeses. Terceiro lugar, Cão de Crista Chinês Esse cão foi muito popular nos Estados Unidos entre 1800 e 1900. Foi desenvolvido para caçar ratos e conta com duas versões. Segundo lugar, Basse Haldi Esse é um cão dolicefálico, de pernas curtas e tortas, orelha caída e pele em excesso. Não são bons para guarda alerta ou atividades físicas. Por isso, um dos cãs mais distantes do padrão canídeo natural. Primeiro lugar, Puggy Esse cão nem sempre foi assim, já foi um animal de luxo da dinastia Han chinesa. Mas hoje é um cão mal formado e doente. Seus problemas vão além da estética, por isso um dos cãs mais críticos que existem.